bora bora ele as vezes pode ter algum problema na fala ou assim estás a ver quando é cenas dessas eu não curto dizer muito porque ele pode ter algum problema na fala ou caralho e eu não sei mas já perde muito aqui porque não dá para ouvir um caralho o áudio também não é o melhor foda-se qual é esta bê? oh isto é o chabalo? ah não este foi o gajo ganhou o chabalo não foi mas acho que foi também deve estar quase no final já nem sei quem ficou para trás e caralho como é que se chama? back contra cima esta merda é uma batalha eu não vi esta batalha assim esta batalha esta merda é uma batalha eu não vi esta batalha assim esta batalha e vai no oh 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 hey yo b tenho aqui mas sim respeito porque és campeão e eu sei que ganhas de conjeito mas é mesmo assim que a minha rima já te afias campeão botas a cara bandeiras nada nem te via sou campeão meu parça essa é a minha história estou-me a cagar com a semana passada esta semana é nova vitória mas calma já sabes aqui és o chacota esta semana a vitória para mim para ti é uma derrota não é só uma derrota tu és tens de pagar cota se não voltas é para casa e sabes voltas de mota mas é mesmo assim aqui tu só vais para o céu porque se tu voltas de mota já te furo um pneu tenho certeza? porque tu estás pronto para a guerra só que o teu pescoço malho eu corto é com a mota ou serra mas calma agora já sabes na qualidade porque para o meu rap nunca tiveste velocidade não tive velocidade mas aqui olha o que eu faço olha como é que na rima não apanhas o compasso porque é mesmo assim que tu aqui não és um cota é claro o mota ou serra mas a serra é que é o moto sabes que eu vou te bater por isso na batalha tu não estás a responder é com o passo meu parceiro agora já sabes não parta porque já sabes meu mano essa rima não vou mandar foda-se é chata nunca vai ser chata chato é só o que tu és quando tentas rimar acabas em baixo dos meus pés quando achas que és bom mas já sabes não já sabes não parta porque já sabes meu mano essa rima não vou mandar foda-se é chata nunca vai ser chata chato é só o que tu és quando tentas rimar acabas em baixo dos meus pés quando achas que és bom mas na verdade tu não és quando achas que és um preso e nunca passas-te para 10 nunca passei para 10 agora já sabes onde estou no banco e eu sempre passei para 10 sempre dominei o meio campo mas já sabes meu mano rima vou aqui ao frego estou debaixo dos teus pés cuidado que o bem é lento trepo! Barulho da batalha! para mim Silva aqui pessoal Barulho com a batalha! vamos lá votação! Barulho para as rimas que vai gostarão! Barulho para as rimas do bem! Barulho para as rimas do Silva! sura! Boro! Ah mas o Pico aqui também está perto do pickp Seu bonzeiro e tudo o que vai, e tudo o que vai, não se perde! Um zero para o silbo, agora! Rimas em 3, 2, 1 e vai! A entrada! É isso! Basta o silbo, rimar-se! E marco ganho! Já nem preciso usar-me coisa! Agora, eu não sou anormal, porque agora quero te ver chegar na final! Eu até chego a final e tu ficas aqui para trás! Enquanto eu estou a subir, tu só estás mesmo a andar para trás! Mas é mesmo assim, a dica nunca me falha! Não definas a glória, apenas só por uma batalha! Não é só por uma batalha, aqui eu estou na memória! É a andar para trás, faço monowalk da vitória! Mas olha, agora eu vou te bater! Quero ver como é que este round aqui tu já vais perder! Não sei se vais chegar a esta dica! É isso! Pá! Para mim não chegou aquela dica! Pá, para mim é silbo! Pessoal, vamos lá a votação! Maruno, para as rimas que mais gostaram! Maruno, para as rimas do silbo! Para mim não chegou aquela dica! Maruno, para as rimas do vé! O Silva teve ali consistência! 1 e 3, 2, 1! Vé ganhou no grito! Foda-se! Isto é que é que ele leva mais amigos ou caralho? Tipo, se eu for lá levar, ué amigos... Não vou, mas imagina! O pessoal está a fazer barulho! Se eu levar 4 ou 5 carros de amigos só para eles fazerem barulho eu passo, não é? É... Para mim era 2 e 0 Silva, mas já! Bora lá! Só aquela dica do manual para a vitória, pá! Para mim não chega! Depois ele viu que teve mal e acelerou ali o flow e o caralho tentou ali duplicar, mas... dobrar, mas não... Palavante! Vão ser muito bom para mim! Vão! Vão, dê o caralho! Vão, cacará! Vão, vão, vão! Vão, vão! Rá! Foi óbvio! E aí, peraí, peraí, que é o terceiro ronde. O que foi? O que foi? Você fez um bem, querendo tampa? Mas diz-me a verdade, quantas fé que tu levo? Falaste que sai merda do cu? Por isso que agora não ho um meme, não é? Mas que se foda mano, já sabes, até no intestino me corre-repes. Mas, por que é que eu te vou dizer, mano? Agora já sabes que eu vou te bater. Porque não disseste nada com nada, por isso eu não consigo responder. Não consegues responder. Porque na batida o dos é que mate um cúma, assim não consegue responder. Se nesta batalha é preciso ser o ataque, mas é mesmo assim que eu faço. Sabes que a dica já tá na empresa. Claro que agora não fazes o ataque, mas também na batalha não fazes despesa. para mim ou agora ou bem ou lhe dá muito ou silva acabou aqui agora já sabes que aqui não rimas nada para mim é uma piada para mim é só gargalhado não é só agora tu tá no chão olha como é que eu faço agora tu sabes que faço a improvisação sabes que agora é a clima que eu mando sabes que agora tu sais é quebrado tenta passar lá por essas costas se passas na frente tu já queres para o lado é só para mim silva aqui é o silva aqui é o silva aqui agora e quer dizer mas o gajo tem boi amigas Barulho para as ribas do Silva! Barulho para as ribas do B! Ah não, que coisa feia. Barulho para as ribas do Silva! Júri, 3, 2, 1... Silva para o seu papai! Não era feio, foda-se, eu já não digo nada, mas... Opa, agora um gajo está em B a final. Também está quase. E A. Vamos ver a final. E A. Sério, um Spy 30... Não, umas 20 de batalha.